Pessoal, uma mulher foi vítima de tentativa de homicídio na Vila Padre Jackson, aqui em Paranaguá, nesta madrugada, viu? O Michel Moreira tem os detalhes pra gente. Nós estamos aqui no bairro Padre Jackson, na cidade de Paranaguá, local onde uma tentativa de homicídio foi registrada, durante a madrugada desta quarta-feira. De acordo com informações que foram repassadas para a Polícia Militar, uma mulher havia sido alvejada por disparo de arma de fogo aqui na região. O local exato dessa situação vem próximo aqui à rua Tabajara, próximo também a uma ponte, aqui no bairro Padre Jackson. A situação foi registrada no começo da madrugada desta quarta-feira. As equipes da PM, juntamente com a equipe do SAMU, vieram aqui até o local para prestar atendimento a essa situação. No local desta tentativa de homicídio, a equipe da Polícia Militar encontrou uma mulher de 39 anos de idade. Ela estaria caída no chão, ferida por um disparo de arma de fogo na sua perna esquerda. Ela estava consciente e repassou algumas informações para a equipe da Polícia Militar, que atendia a essa situação. Minutos depois também, uma equipe do SAMU chegou ao local e prestou os atendimentos a essa mulher de 39 anos de idade, que foi encaminhada para a emergência do Hospital Regional do Litoral, também aqui na cidade de Paranaguá. Ainda de acordo com essas informações da vítima, que foram repassadas para a Polícia Militar, ela estaria caminhando na via pública quando um homem teria sacado uma arma e atirado algumas vezes na direção da vítima. Um disparo de arma de fogo atingiu a perna esquerda dessa mulher. Poucas informações acerca da característica deste homem foram repassadas às equipes da Polícia Militar, que mesmo assim realizou patrulhamento durante a madrugada dessa quarta-feira. Porém, até as primeiras horas do dia, nenhum suspeito foi localizado. Mais uma tentativa de homicídio registrado na cidade de Paranaguá, dessa vez o bairro Padre Jackson, aqui no município.